Nasci pra ser vaqueiro, gosto de raqueirada, tá no sangue, tá na rea, gosto de correr o gado. Neste sábado, 5 de novembro de 2022, foi realizada a primeira calvogada do sítio Pôr do Sol, no município de Mairi, Bahia. Os cavaleiros de Amazonas saíram do distrito de Angico para o local do evento. Soltou o boi na pista, eu desço no parceiro, sepestado e raqueirada, eu sempre sou o primeiro. Levanta o poeirão, vai levantar o poeirão, só vou me sossegar quando o boi estiver no chão. Vai levantar o poeirão, levanta o poeirão, e o locutor gritou, valeu o boi, aí no som do paredão. Bora, cara, velho! A locução ficou por conta do locutor Marcelo Augusto. Eu sou filho interior, nascido no estradeu, o pôr do sol me adotou de alma e de coração. Voltado no meu cavalo, desço no bolso dos Serras, pelos instantes que passo, sempre falo emocionado que eu sou filho dessa terra. O meu coração para sempre, aqui vai estar hospedado, eu sou o Marcelo Augusto, o locutor da Vindo Gado. Valeu, Angico, valeu o pôr do sol, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. Sou vaqueira apaixonada, montada em meu cavalo, não quero saber de nada. Sou vaqueira apaixonada, Deusa morena do porró, rainha das vaquejadas. Sou vaqueira apaixonada... Sou vaqueira apaixonada, Deusa morena do porró, rainha das vaquejadas. Sou vaqueira apaixonada, Deusa morena do porró, rainha das vaquejadas. O evento foi organizado por Sérgio e família. Ele agradece a todos que marcaram presença. Boa noite a todos, a Guimarã, satisfação imensa. Apesar dos pesares, com a chuva, deu muita gente, bastante. A gente fica muito feliz, saiu bom, mas seria melhor. Mas graças a Deus a gente agradece ao grupo Noisa Sem Frescura, ao grupo Sem Destino e demais componentes que não vieram no grupo completo, mas mandaram representantes. A você pela cobertura, a todos que estão aqui presentes. Gislaine Santos, a rainha da cavalgada, fala da alegria de participar do evento. Eu gostaria de agradecer por Sérgio ter me chamado para participar da primeira cavalgada dele. Fico muito feliz, para mim é uma honra, você sabe disso, né? Estamos juntas aí, se você precisar. Já fui madrinha do amante da cavalgada, né? Ela e Ana, que comandam o grupo, que também me convidou. E para mim é uma alegria enorme de estar participando da primeira cavalgada dele. Todo mundo aqui se divertindo, todo mundo gostando, graças a Deus. Ficou muitos imprevistos, mas graças a Deus deu muito certo, entendeu? E que no próximo ano possa ser melhor ainda do que está sendo esse ano. Obrigada, Sérgio. Valeu. Música 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 Música